Bom, agora eu quero mostrar um pouquinho, só um trechinho do trabalho do nosso Cleiton Ramos. Para você que está em casa, ah, mas o meu filho, a escolinha particular do meu filho, não está de acordo com as regras. Eu não sei se eu vou para a praia ou se eu vou para o sítio nesse feriado de lockdown. Ah, e o meu happy hour com os meus amigos no barzinho do final de tarde, será? Olha, o plano de saúde não está cobrindo o teste do coronavírus. Fernando, o que você está falando em tudo isso? Para a gente entender que a nossa realidade, às vezes, a nossa rotina não reflete a da grande maioria e que tem muita gente sofrendo muito mais que a gente nessa pandemia. Cleiton, mostra. É, há mais de oito anos que a gente vive nessa luta constante, né? Quebrando o liminar de despejo, sofrendo discriminação, lutando para que as nossas famílias aqui tenham o mínimo de dignidade, né? Dignidade. Porque, devido a essa pandemia mesmo, o desemprego tomou conta, né? A necessidade das famílias para sustentar seus filhos. Nesse local, vivem mais de 100 famílias, aproximadamente 500 pessoas. Sabrina é mãe de cinco filhos e com o fim do auxílio emergencial, a situação ficou ainda pior. O Bolsa Família não dá para quase nada. Eu, por exemplo, tenho cinco filhos, não dá nem meio salário o Bolsa Família. E eu acho que a gente estava precisando de um apoio, né? Porque é bastante criança e... Enfim. A maioria da população está nessa situação que você está vendo aí. A maioria. Esta é a verdadeira realidade do povo que mais precisa de ajuda.